Nós estamos na reta final, né? Semana decisiva pra gente escolher aí os nossos representantes na Prefeitura, na Câmara Municipal. Esta é uma semana aí em que se encerra também a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Enfim, o momento está chegando pra gente escolher os nossos representantes, né? E domingo, então, é dia de eleição, agora dia 15 de novembro, né? E neste ano, gente, a eleição ela terá várias novidades, né? Por conta dessa pandemia da Covid-19. Inclusive, os eleitores terão que comparecer às sessões de máscara. Várias medidas serão adotadas por conta da Covid-19. E além de justificar o voto, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem recomendado que os eleitores com sintomas de Covid, gente, não compareça nos locais de votação. Os eleitores que apresentarem febre ou outros sintomas da Covid-19 não devem ir aos locais de votação no próximo dia 15 de novembro. A medida também serve para os eleitores que foram diagnosticados com a doença até 14 dias antes das eleições, que vão definir os novos vereadores e também o novo prefeito. Quem deixar de votar por causa disso deve apresentar um documento, como atestado ou declaração médica ou até mesmo teste da Covid-19, que comprove essa condição. O eleitor tem até 60 dias para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. Caberá ao juiz da zona eleitoral em que o eleitor é inscrito analisar a documentação e alegações apresentadas. Ele é quem vai decidir de forma fundamentada se houve justificativa. Serão consideradas, nessa decisão, as orientações da justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não existe proibição para votar em casos de sintomas ou até de contaminação da doença. Asegura que as medidas tomadas são capazes de proteger os eleitores, mesmo se houver pessoas contaminadas em algum colégio eleitoral. Também não haverá medição de temperatura corporal dos eleitores nos locais de votação. Kits com máscaras, álcool em gel, foram distribuídos aos cartórios pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Isso como uma das medidas de biossegurança contra a Covid-19. Já chegou aqui no cartório, já chegaram os frascos de álcool em gel, tanto para os mesários, os individuais, como o da sessão. Ainda estamos aguardando as máscaras, que serão três para cada mesário, e o face shield, a viseira protetora, o protetor facial. Precisaremos muitíssimo da colaboração da população. A campanha que a TSE está fazendo é que a missão do eleitor é votar com segurança. Nós contamos com a colaboração dos eleitores para manter o distanciamento, para não ficar no local de votação além do necessário, para ir com máscara e cumprir todas as normas de biossegurança. Três da Goas tem dois cartórios eleitorais. Os eleitores que se ausentarem no dia da votação, terão 60 dias para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral, exibindo um documento ou expondo as razões no caso da falta do documento.